O quê? O quê? O quê é que estamos a fazer? Estamos a falar da nossa peça. Qual peça? Aquela peça que nós estamos a fazer, como é que se chama? O Filho da Treta? Estamos a fazer isso. Não é esta? E onde é que é? É no... como é que se chama aquilo? Casinólio? Casinólio, no Casinólio de Lisboa. Lisboa, Lisboeta. E todos os dias não. Todos os dias estávamos em malucos. É à quinta, à sexta e ao sábado às 21h30. Da noite. Isso é às 21h30 de manhã. E domingo não é. Domingo não é o quê? Domingo não é às 21h30, é um bocadinho mais cedo. Tu estás a baralhar as pessoas, não lhe liguem. Ao domingo é às 5h da tarde. Ou às 17h. É melhor cortar aqui, porque isto já não melhora.